Na verdade, nós venezolanos preferimos mil vezes um Bolsonaro e o que ela e outros patriotas estão construindo no Brasil. Mas o que pode entender do que está acontecendo na Venezuela um moleque que só faz vídeo no YouTube ou fala na TV de um fascismo no Brasil? Um fascismo, cacete, seu moleque. Na Venezuela o povo está comendo sangue bovina. Mas o que pode entender disso um moleque cujo maior problema é decidir de que cor vai ser pintou o cabelo? Na Venezuela, nesses últimos seis anos, o regime matou mais de 250 disidentes. Mas no Brasil você pode falar besteira abertamente na televisão nacional como você já fez. Você se dedica o tempo inteiro a falar merda de um presidente que sacrificou a sua própria vida para que no Brasil não tiveram que comer burro e ossos de boi como na Venezuela. Qualquer venezolano daria o que fosse para sair desse inferno do comunismo. Sobretudo os venezolanos que estão fugindo para Roraima. Mas o que pode saber você disso, seu moleque? O Brasil está prosperando. O Brasil tem comida. O Brasil está fortalecendo suas indústrias. Está tendo ordem de novo. Na Venezuela matam velhinhos para roubar os dois dólares que recebem da aposentadoria. Se estiver na Venezuela um moleque frouxo que não sabe nem se defender como você já estivesse morto. Os venezolanos queremos sair do furo e como o Brasil saiu, queremos ordem, queremos prosperidade. Depois desse tweet que você fez, você deveria calar a boca até o Venezuela ser livre. Respeite, seu moleque. Surveite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.